E aí, aventureiros, tudo beleza? Tudo tranquilo? Graças a Deus! É, aventureiros! Vamos aqui atualizar os dados do Açú de Arara, demorou um pouquinho, mas atualizou. O Arara tem uma capacidade de 859,53 hectômetros cúbicos, que seria, transformando-nos em metros cúbicos, seria 859,530,000 metros cúbicos. Seu volume hoje está em 735,87 hectômetros cúbicos. Hoje, dia 13 de abril de 2022, está na cota 151,73, com 85,85% da sua capacidade. Olha as águas, a régua de 100%, esse azul é as águas do Arara. Não está faltando água. Nas últimas 24 horas, aventureiros, aumentou 3 centímetros. Aumentou um volume de 2,28 hectômetros cúbicos. O aporte, a aventureira aí, aporte de fevereiro de 2020, 2021 e 2022. Em janeiro de 2020, ele perdeu 20 centímetros. Em janeiro de 2021, ele perdeu 27 centímetros. Em janeiro de 2022, ele ganhou 23 centímetros. Em fevereiro de 2020, ele ganhou 44 centímetros. Em fevereiro de 2021, ele ganhou 25 centímetros. E em fevereiro de 2022, ele perdeu 17 centímetros. Em março de 2020, ele ganhou 4 metros e 10 centímetros. Em março de 2021, ele perdeu 26 centímetros. Em março de 2022, ele ganhou 1 metro e 81 centímetros. Em abril de 2020, ele ganhou 96 centímetros. Em abril de 2021, ele ganhou 24 centímetros. Em abril de 2022, até o presente momento, ele vai ganhando 77 centímetros. Aqui são os outros. Você viu que em 2020, a partir de maio, começa a perca. Vamos ver se ele consegue sangrar. Está faltando pouco. Está faltando só 15%. É só a capacidade para sangrar. Vamos lá. Após o ano, em 2020, ele fechou o ano com 3 metros e 45 centímetros positivo. Em 2021, ele fechou em negativo em menos 80 centímetros. Em 2022, até o presente momento, vai ganhando 2 metros e 64. Beleza, senhor de bola? E aqui é a atração do assunto de Araras. Tom Aventuras. Família Sob Rodas. Tchau. 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 Tchau, tchau, tchau